Senhoras e senhores, boa noite! Boa noite! Por favor, me acompanhem de uma breve história. Década de 80, um jovem cursando mecânica, sentado nessa plateia, observando o coral. Alguma coisa lhe chama a atenção. Uma loira, soprano, ali estava cantando. Foi assim, eu estava na plateia, mas não poderia aí ficar. Decidi para o coral entrar. Logo, ao lado dela eu estava. Sorrateiramente me aproximei. Seu nome ainda não sabia, mas juntos já estávamos cantando. Cantando, cantei. E dela me apaixonei. E assim conquistei a minha amada. Aplausos. 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 E após quatro anos de namoro e noivado nos casamos, Este ano completamos 28 anos de eternos namorados. Cantar hoje ao lado dela, para mim é um sonho. Sinto-me feliz por reviver aquele dia que hoje me deixa emocionado. E eu falo aqui dela, e eu continuo enamorado. Aplausos. 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 Obrigado.